O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, convocou esta reunião emergencial para debater ações que garantam mais segurança nas escolas de Santa Catarina. Participaram os líderes de bancadas e partidos, a presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Gessé Lopes, o líder do governo no Parlamento, deputado Edilson Massoco e o subprocurador para assuntos institucionais do Ministério Público de Santa Catarina, Paulo Locatelli. Outros parlamentares também participaram para acompanhar as discussões. A reunião foi motivada pelo atentado à creche de Blumenau no último dia 5, que deixou quatro crianças mortas e outras feridas. Crime que ocorreu dois anos depois do atentado registrado no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina, quando foram assassinadas três crianças, uma professora e uma funcionária da unidade de ensino. A intenção é reunir todos os projetos de lei já protocolados na casa e que buscam, de alguma forma, dar mais segurança às escolas num único e amplo projeto com participação direta de todos os parlamentares. Entre as medidas previstas estão desde a instalação de câmeras de monitoramento e botão do pânico nas unidades de ensino, até programas de prevenção à violência e cuidados com a saúde mental da comunidade escolar. Nós faremos um calendário para a elaboração de todo este projeto, trazendo vários atores para a discussão, como é o caso dos nossos municípios, a iniciativa privada, o Ministério Público já faz parte, mas trará mais informações pertinentes, Tribunal de Justiça e também através de todos os pares da casa, buscando expertise já concretizadas em outros estados da nossa federação, outros municípios e até mesmo, a nível mundial, exemplos que já estão dando certo, que busquem e objetivem dar segurança aos alunos, aos professores e aos pais. Então, o projeto que terá nascimento aqui desta casa, terá parceria do governo do Estado, mas será um projeto muito amplo e que vai servir como um grande exemplo para todos os nossos municípios e órgãos do Estado de Santa Catarina. Outra ação mais imediata deve ser a alteração da lei que permite a contratação por órgãos públicos de policiais militares da reserva que integram o CETISP, o Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública. Hoje, a lei limita este tipo de contratação. A intenção do governo e do parlamento é ampliar o uso desta mão de obra para 100% dos homens disponíveis, fixando um valor como gratificação e restringindo as novas contratações apenas para atuação nas escolas. Há uma reivindicação por parte dos nossos administradores municipais de fazer esses convênios com o Estado para poder fazer estas contratações. Então, este é um projeto que terá uma celeridade aqui na Casa e, se possível, ainda nesta semana nós queremos votar esta matéria para encaminhar o governo do Estado de Santa Catarina, mas o projeto estruturante é algo que demanda mais tempo. De acordo com o Acordo de Líderes, nós fixamos um prazo de até 90 dias para conseguirmos elaborar este projeto, oferecer aquilo que é constitucional através de lei, de iniciativa dos 40 deputados e deputadas aqui da Casa e aquilo que for de iniciativa do governo, nós levaremos ao governo como uma sugestão ao governo do Estado para que o Estado faça o envio, porque nós não queremos que A ou B seja dono deste projeto, mas sim o Estado catarinense se aproprie dos estudos feitos pela Assembleia e adote isso como uma política de Estado.